Oi pessoal, 42 Garrota e a venda 42 Garrota e macho Garrota bom de engorda De botar hoje pra engorda Da propriedade mesmo O homem tá pedindo aí um pelo outro 42 Ele tá pedindo 2.600 Um pelo outro, tudo né Se for pra excluir, pessoal, aí também vende 5, vende 10 Pra excluir o preço é diferente Eu tô falando O preço dela toda e a Garrota dá pra vocês aí É tudo macho, tudo bicho pra engorda aí Tem 42 42 animais aí, pra venda Quem tiver interessado, eu vou deixar o contato Na descrição do vídeo aí Pra você irrigar Diretamente da fazenda Vocês podem ver aí Deixa eu mostrar aí pra vocês, dar uma mexida Pra vocês verem aí Deixa eu passar aí pra gente ver 42 Garrota e macho aí Tá tudo bom de costinho engorda aí Os bichos graúdos Vem de 5, vem de 10, vem de 20 E pra isso E o preço é diferente, pessoal Deixa eu passar aí Pra gente ver melhor Deixa eu passar aqui Vai passar pra vocês verem melhor aí Agarrotada Quando passar um, passa Começou a passar aí Deixa eu mexer aí Pra gente ver bem aí Agarrotada Bicho bom de pegar roubação Os bichos graúdos aí Se tiver interessado, pessoal Deixa o contato Na descrição do vídeo Pra você irrigar Agarrotada E tá apenas 2,600 E pra isso O Iê É o preço A combinar, né E vem de 5 Vem de 10 Você chegando aí E você vai negociar Deixar o contato Proprietário aí Na descrição do vídeo É só você ligar Pra negociar 42 42 Garrota E também Da fazenda E o bicho da região E mesmo Da região Fiz das vá E mesmo